A palavra para responder, o Sr. Deputado José Manuel Poredo. Faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputada Rubina Berardo, Sra. Deputado Alexandre Quintanilha, agradeço sinceramente as questões que colocaram. E queria começar, se me permitem, pela intervenção, a questão colocada pelo Sr. Deputado Alexandre Quintanilha. Na verdade, nesta matéria, como em outras, verifica-se uma argumentação que é a argumentação do medo. É a argumentação que antecipa catástrofes que virão. Foi sempre assim, foi assim também desta vez. E habituemo-nos. Quem se coloca contra este avanço de direitos que estamos aqui a discutir, dirá sempre que vem lá uma catástrofe. Pena é que quem assim fala não olhe para a catástrofe que está. A catástrofe de pessoas que morrem com um sofrimento indescritível, pessoas que morrem em desrespeito por si próprias. Não chega à dor. É o desrespeito pela própria dignidade que só cada um pode fixar para si que está em causa. E, portanto, essa é a catástrofe a que nós agora temos que dar resposta. É essa catástrofe que cada um e cada uma de nós vai ter que decidir daqui a alguns momentos. Mas queria também responder à senhora deputada Rubina Brardo e agradecer a maneira como colocou a questão. Na verdade, o que a senhora deputada nos veio colocar foram dúvidas perfeitamente legítimas sobre como medir a dor, como medir o sofrimento. Estou, portanto, a antecipar que a dúvida que a senhora deputada coloca será certamente o contributo que o PSD dará para o trabalho na especialidade de uma lei que será aprovada, porque é evidente que esse é um excelente contributo. Mas deixe-me dizer-lhe, senhora deputada, com toda a franqueza, na verdade o que está em causa é o sofrimento de cada um e de cada uma e esse é decisivo. Esse é absolutamente decisivo. Mas nós temos que confiar, creio que a senhora deputada o faz, eu também o faço, temos que confiar na capacidade de médicos, de profissionais de saúde para avaliarem a verificação dos requisitos da lei que estamos aqui a propor e a querer que seja votada. Portanto, senhoras e senhores deputados, não se trata de transferir a decisão para terceiros, não. A decisão é sempre e só da pessoa que está numa situação de doença incurável, fatal e com um sofrimento indizível. Aos médicos cabe dar a garantia à sociedade que essa doença e esse sofrimento são exatamente aqueles que estão previstos na lei como condição de despenalização excepcional da figura do crime que está prevista e se manterá no Código Penal. Finalmente, uma última nota. Queria deixar aqui, aproveitando esta oportunidade que a senhora deputada Rubina Bernardo me dá, queria deixar aqui uma palavra de muita confiança àqueles e àquelas que na bancada do PSD sabram hoje interpretar a matriz liberal e a matriz humanista do seu partido, que ajudou a fundar o seu partido. Muito obrigado.